Cinco benefícios da experiência para você que deseja ser um atleta ou um atleta melhor, para você que deseja evoluir, para você que deseja viver a realização dos seus sonhos. No futebol nós vamos falar sobre o poder das experiências. Bora comigo nesse vídeo. Fala meu crack, tudo bem? Ó, notícia importantíssima, nós estamos preparando um evento muito legal para você que é nascido no ano de 07, 08 ou 09, tá bom? Nós estamos indo para São Paulo recrutando atletas no Brasil inteiro para fazer a seleção profissão de jogador, onde você vai passar três dias aqui dentro do CT e nós vamos três dias para São Paulo jogar contra Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então é uma oportunidade incrível para você poder ganhar experiência e poder viver um momento muito diferente aí na sua carreira. Ah, dicão, ninguém me vê. É só a oportunidade de você investir na tua carreira. Então ó, o link está aqui na descrição desse vídeo, se liga. E se você não se inscreveu ainda, corre para você poder fazer parte disso. Hoje nós vamos falar sobre cinco, então, aspectos fundamentais e importantíssimos que a experiência vai trazer para você se aproximar do mundo do futebol e daquilo que você precisa da melhor performance. E por que a experiência é tão importante para você? Vamos lá. Em primeiro lugar, ritmo de jogo. E aqui vai te aproximar das competências técnicas, físicas, táticas. Porque a questão cognitiva de você estar no ritmo é de quem está jogando, é de quem está treinando, é de quem está ali envolvido diariamente. Isso vai te trazendo experiências. Você vai conhecendo espaços do campo, você vai conhecendo a tua melhor condição técnica, vai conhecendo aonde você joga mais, como você... As experiências vão maturando você dentro de campo. Isso é muito importante. Por isso que eu digo sempre esteja envolvido. Se você treina duas vezes por semana, o teu nível de experiência vai demorar muito para você se conhecer, também entrar no autoconhecimento, conhecer melhor os teus espaços, aonde você consegue performar melhor. Por isso, quanto mais envolvido, mais experiências. Quanto mais experiências, mais crescimento. Em segundo lugar, a experiência vem muito da competição. A competição te entrega muita experiência. Você vai estar lidando com o árbitro, lidando com o teu treinador, com torcida. Você vai maturando as tuas emoções para esse ambiente mais positivo que é o mundo do futebol, de tanta cobrança e de tanta avaliação. Então é importante você estar envolvido em competições. Tem muitos jovens que não competem, que só treinam, que só brincam, mas não estão no mundo competitivo. O mundo da competição vai te entregar muita experiência. Vai te validar muitas emoções. Vai fazer você lidar com muitas emoções. Vai fazer você aprender a lidar com isso e a gerenciar todo esse processo durante os jogos. E isso vai te entregar uma experiência capaz de você entrar no processo evolutivo de crescimento tão importante para a tua carreira. Em terceiro lugar, quanto mais experiências você vai vivendo, mais confiante você se torna. Porque na medida que a experiência aumenta, o processo de autoconhecimento, percepção e regulação das tuas emoções também aumenta junto. Então um atleta que viveu muitas experiências é um atleta com mais identidade, com mais segurança e sobretudo com mais confiança. Por isso é tão importante você estar envolvido, por isso é tão importante você estar no processo de validação e de crescimento que é a competição, que é o envolvimento que os jogos vão te entregar. Então ó, quanto mais experiente eu me torno, mais confiante e seguro e com identidade também eu me transformo. Por isso, isso, essa experiência vai te trazer a confiança e a segurança para você lidar com vários momentos e circunstâncias da tua vida. Em quarto lugar, a experiência. Quanto mais você joga, quanto mais você compete, quanto mais você viaja, quanto mais você ganha, quanto mais você perde, quanto mais momentos, pessoas, circunstâncias você vivencia na tua vida, mais maturidade e clareza você absorve. Isso é muito importante. O atleta empolgado demais, o atleta que viveu pouca experiência. Geralmente, a gente recebe muita crítica às vezes dos meninos, você vai ver, o menino tem 8 anos, tem 12. O que você sabe do futebol? Sabe a partir do neto, a partir do gaúvão, sabe a partir do... viveu poucas experiências. Não sabe absolutamente nada sobre o futebol e aí esse atleta é um atleta que vai ter uma percepção totalmente errada. Então a experiência, ter vivido como atleta, faz com que eu tenha muito cuidado na hora de fazer uma crítica até para um atleta que está mal no Havaí. Porque eu sei a dificuldade que é jogar no Havaí. Não é fácil. Você está aí pensando assim, não, eu sou um jogador de Manchester United. Não é fácil. Você está numa base hoje de um Figueirense, de um Coritiba. Você olha para esses clubes e acha que é fácil. Não é fácil. Quem viveu as experiências dentro de base, dentro de clube, sabe validar e reconhecer o valor que os atletas que estão lá agora jogando. Então a experiência traz maturidade e clareza de entendimento para você e para a tua jornada. E em último lugar, um dos processos mais importantes da evolução do ser humano, para você se tornar cada vez mais e validar essas experiências, é você poder entender a derrota e o erro de uma maneira positiva. Essa experiência do erro, a experiência da derrota, se você tiver uma mentalidade positiva, você consegue transformar esse cocô, essas dificuldades em esterco, em adubo. E isso é o fundamento da experiência. O homem experiente, ele consegue ver as dificuldades e transformá-las em adubo. Ele vê as circunstâncias difíceis e transforma isso em gasolina. Essa é a maior expressão da experiência. É a diferença do Ticão com 17, com 20 anos, do Ticão com 37, onde eu consigo observar as circunstâncias difíceis e extrair delas o que existe de positivo para poder potencializar a minha vida e me aproximar da visão. Em quinto lugar, a experiência vai te levar para esses passos de ter olhos de luz, de interpretar de maneira positiva e conseguir fazer com que as coisas ruins se tornem, na verdade, vantagens na sua existência. Aquilo que era de ruim que vai acontecer, o que aconteceu, se transforma em uma vantagem cognitiva porque te traz sabedoria. É transformada em esterco, em adubo na tua existência. Abençoa a tua vida. Se abençoa a tua vida, esses cinco aspectos aqui, deixa aqui Ticão abençoa a minha vida. Curte, compartilhe com os teus parceiros, com os teus amigos. E acima de tudo, se você tem 07, 08, 09, se inscreve aqui no link da descrição desse vídeo. É sempre uma benção poder participar e construir plataformas para poder ajudar jovens no Brasil. Abençoe sagrado, é isso meus craques, Deus abençoe, fui!